Aline Pereira, Emelã Miranda, Jair Somoda, João Luiz, José Roseto, Zé Wagner, Juliano Cardoso, Leandro Machado, Luciano Lúcio, Luiz Padilha, Paulo Peixoto, Paulo Carvalho e Paulo Daíbia. Está vendo o nome legal, tem cara aberta essa sessão, primeiro secretário, faça leitura e não deixe-lhe. Excelências. E aí, João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto, para que de mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tente bom óleo, eu venci o mundo. E aí, João. E aí, João. Trecho da lei orgânica, artigo 42, o governo municipal é construído pelos poderes legislativo e executivo, independente de harmonia entre si. Parágrafo comum, é verdade aos poderes municipais a delegação recíproca de atribuições, salvo nos casos previstos nesta lei orgânica. Primeiro secretário. 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 os Programas Sociais do Governo Federal, que está em curso nesses 15%. Fala que o estágio acaba em diário de ser idosos, que é de praxe. O resto ele vai seguindo toda a legislação federal. Enfim, uma adaptação à legislação principal. E a Justiça Liga dizendo que a lei proporcionará o direito aos jovens sem formato, que é de perigo e mais prática para concorrerem de igual para igual com os colegas de profissão. Além disso, terão uma visão nova de sua real atividade. Isso ajudará os jovens na cidade a não saírem de suas origens para fazer estágio em outro município. Vereador Luciano Lúcio apresenta que seja encaminhada moções de aplausos de luz dos homenageados que seguem lista anexa. Justifico o objetivo do vereador. Caminhar livre de homenageados da sessão especial específica do o gabinete do vereador Luciano Lúcio. Será realizado no dia 14 de outubro do presente ano na Câmara dos Vereadores do Tauaco, onde serão concedidas moções e aplausos, esporações e biografias importantes para a nossa cidade. Também. O meu gabinete, o prefeito Valver, requerendo informações a respeito dos valores finais do chamamento público, visando atender o público alvo da pestanose. Justificativo. No dia 10 de outubro de 2019, questionei a respeito dos 300 mil reais destinados a investimentos em um ano, com hora apresentada. Com a redução dos percentuais, falamos, à época, de cerca de 277 mil reais, que seriam insuficientes para a demanda real de nossos munícipes, que necessitam desse serviço. Insisto na questão. Desta vez, solicitando informações conclusivas sobre o assunto. O vereador José Rosendo solicita ao prefeito Providência, indica, na verdade, colocação de dois braços de luz e dois lados de LED, em dois postos que se localizam na rua de 19 de novembro, no barro do centro, um em frente ao restaurante Paivas e outro em frente à loja Jacoru Calçado. Justifico. A presidificação atende solicitações de moradores da localidade que solicitam maior atenção do poder público em relação à conservação e manutenção do serviço de iluminação no referido local. No gabinete também do vereador José Rosendo, ele solicita... Primeiro, ele explica. No dia 28 de julho de 2020, foi expedido pelo gabinete dele o ofício 21-2020, que tratava de pedir informações acerca do cumprimento das obrigações da TIM de levar serviços de conectividade no estilo de posse dos contínuos. O corte, de acordo com o acompanhamento, o referido do ofício foi postado em 3 de agosto de 2020, e entregue no distrito 5 de agosto, ou seja, há mais de 40 dias. Tendo em vista a ausência de resposta por parte do operador, o vereador José Rosendo pede a esta casa que requere o pedido dos moldes aqui explicitados e justifica 6 mil habitantes do distrito do posto dos contínuos que não têm conectividade para desenvolver essas atividades, principalmente nesse período, e queira servir com os efeitos da pandemia da Covid-19 com necessidade de distanciamento social. Diz que é imperioso que a TIM apresente sua resposta o quanto antes, com ao menos uma previsão de plantação de serviços de banda larga naquela localidade, posse dos contínuos. José Rosendo, vereador, aline, encaminha. Indicação ao prefeito, colocações de manilhas, na rede de esgoto localizada no estado de Pereira Coutinho, na estrada da posse. Justifica. Parte central aqui da estrada. Então, centro, né? A presentificação objetiva é atender a demanda apresentada por moradores da referida localidade, pois a cidade da rede encontra-se sem cobertura adequada. Tal situação, além de causar malchina de proliferação de insetos, ratos e outros afetores de doenças, também expõe aos passantes os passantes ao visto desse tempo. Pelo exposto, preocupado com a saúde dos moradores, está referida à área, a vereadora solicita atendimento urgente à presente indicação. A vereadora ali indica transferência e, consequente, adaptação do ambulatório da saúde mental do Dr. Guedes Alcaps, situado na rua 21 da Cruz do Centro. Justifica. A atendimento da saúde mental vem crescendo vertiginosamente no município, segundo o relato de municípios que necessitam acesso, bem como de agentes de saúde que são demandados das visitas. Perdão. O que ela está dizendo é que, segundo os relatos que são demandados, expostos para os agentes de saúde. Para tanto, a separação das unidades atrapalha o fluxo de atendimento para a distância das mesmas. A reunião do pronto, atendimento do CAPES ao volatório do Dr. Guedes, a reunião do pronto, atendimento do CAPES ao volatório. Entendi. Sendo agregados, na rua 21 de abril, com sua consequência da adaptação, é claro, o seu serviço na transistência será muito importante a função da localização da otimização dos humanos de logística, sendo totalmente viável e demandado por pequenos ajustes. E assim ela afirma a necessidade de avaliação e realização da transisticação que visa a otimização dos serviços dos usuários, otimização dos recursos e melhor gestão das atividades. A diretora ali, indicando a atenção do efetivo da guarda municipal no ambulatório da saúde mental, Dr. Guedes, do centro. Ela diz que a presente unidade já sofreu dois furtos e já esteve segurança e equipe de trabalho usuário. Hoje a unidade funciona das 8h às 15h, ou seja, horário reduzido. O que acarreta ainda mais dificuldade de acesso dos usuários. A obrigação da gestão vai oferecer condições de trabalho para que o mesmo seja de excelência. Vereador Aline, ao prefeito Paulo, indica a contratação temporária de dois psicólogos para a equipe ambulatória de saúde mental Dr. Guedes. Justifica para que a alimentação ambiental sempre foi necessária no ciclo, com a pandemia do coronavírus, a necessidade mais que dobrou. As incertezas do futuro, as perdas econômicas e sociais estão sendo também sentidas então para tanto, indica a contratação temporária, ela indica a contratação temporária e caráter de ausência para oferecer os atendimentos a quase 100 usuários da fila de perna. Para que possamos oferecer uma gestão comprometida com a saúde dos municípios, ela aguarda a resposta. Obrigado, não. Indica ao prefeito da emenda da Rua 11, esquina da 34, em frente ao bar Machado e Vila Corte. Justifica dizendo que os coradores da Rua Vinicius Renato estão reclamando e solicitam a plana das armas desta rua, pois há certo tempo não ocorre. desse modo, está prejudicando a visibilidade, deixando as ruas escuras e podendo os galhos entre os cargos físicos e os transtornos maiores. Valdar e Caetano, reitera o pedido. A deputada de Soraya Sanz subindo a emenda parlamentar do orçamento previsto para 2021 para a reestalação da usina de reciclagem do município de Tamuá. Dispedida essa emenda, a deputada é para a restauração da usina de reciclagem com os 50 paradas causando grandes transtornos ao nosso meio ambiente e à nossa população. O projeto do final do ano 90, no início do ano 2000, funcionava a todo vapor, sendo referência da região e em todo estado, proposto a melhor qualidade de vida para os municípios da natureza. Portanto, ele faz esse pedido entendendo a importância do projeto que não só cuida do turismo da cidade, mas também proporciona diversos empregos aos moradores de Tamuá. Além disso, gera um efeito positivo na arrecadação do município. No mesmo sentido, ele encaminha a emenda ao deputado federal Lourival Gomes.